Esse é o vídeo que colocou o Leonardo DiCaprio. Aí chega o Bolsonaro pensando, agora eu vou mitar, agora eu vou mitar. Aí consegue passar vergonha. Tá aqui o Bolsonaro em inglês falando, você de novo, Léo? Isso aqui é Carlos Bolsonaro, viu? Eu não sei se o Carlos fala inglês muito bem, mas ele deve ter pedido alguém pra corrigir. Olha, já no começo ali, na terceira linha, ele fala, meu Deus do céu. Quem souber inglês, Léo, alguém em Léo? Aí ele fala, desse jeito, você vai virar o meu melhor cabo eleitoral. Ele coloca aqui cabo eleitoral, ele coloca electoral cable. Esse termo não existe em inglês, tá? Cabo eleitoral é um termo brasileiro. Nem sei se se usa em Portugal, é um termo brasileiro. Não existe em espanhol, por exemplo. Você não fala que alguém é um cable electoral em um país de língua espanhola. Você não fala, não existe. Eu nem sei de onde tirar um termo cabo, né? Cabo é um cabo. Cabo, cabo. Cabo eleitoral. Em inglês é canvasser. Canvas, com um S-E-R no fim. Canvasser. É a palavra pra alguém que tenta pedir votos pra outra pessoa. Ou pra si mesmo. É o cabo eleitoral. Canvasser é em inglês. Aí ele coloca lá electoral cable. Quer dizer, tem toda a pinta de que ele colocou no Google Tradutor. Não corrigiu nada, vai, copia, cola e vamos lá. Só que eu tenho um problema. Esse presente do Brasil, no Twitter oficial desse, é o Twitter do Bolsonaro. Aqui ele fala aqui em português, tá aqui um monte de coisa que ele coloca em português, tudo mais. Aí de repente, um monte de post em inglês do presidente do Brasil. Ele podia responder em português porque o próprio Leonardo DiCaprio, o próprio, que nem fala português, ele fez a publicação dele em inglês, aí tá aqui o vídeo que eu acabei de te mostrar, e depois ele traduziu pro português, pros brasileiros entenderem. O Bolsonaro não, ou o Carlos Bolsonaro, né, que é quem deve ter feito esse post, não teve a pachorra nem de colocar a tradução pro português. Assim, se você sabe inglês, ótimo. Se você não sabe, dane-se. Aí eu vou colocar aqui, o Twitter tem o botão de traduzir. Porque ele fala, eu poderia dizer a você, Leonardo DiCaprio, pra desistir do seu iate antes de dar uma palestra ao mundo, mas eu conheço os progressistas. Você quer mudar o mundo inteiro, mas nunca a si mesmo, então vou deixá-lo fora do gancho. É, o Bolsonaro começou a atacar o iate do Leonardo DiCaprio. Ele tá comparando o fato do Leonardo DiCaprio, que é um ator multimilionário, ter um iate próprio, com todas as queimadas e a destruição da Amazônia que estão acontecendo no governo Bolsonaro. Vamos lembrar que em 2020 teve o Dia do Fogo, promovido pelo governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o Bolsonaro aparelhou o Ibama, aparelhou a FUNAI, aparelhou tudo ali. Eles estão matando todo mundo que tenta proteger a floresta amazônica e os indígenas. Os indígenas também tentam proteger a floresta, porque é a casa deles. Aí, o Bolsonaro vai mais além, ó. Fala aqui o Bolsonaro, ó. Cá entre nós, é estranho ver um cara que finge amar o planeta dando mais atenção ao Brasil do que aos incêndios que prejudicam a Europa e seu próprio país. Alguém pode se perguntar se você é obcecado pelo meu país ou se acredita que o Brasil é o único país na Terra. Tá acontecendo uma onda de calor na Europa. Em 2020, estudos falaram o seguinte. Olha, se nada for feito quanto ao aquecimento global, em 2050 teremos temperaturas de 38, 39, 40 graus no Reino Unido. Vai estar muito calor em 2050, preparem-se. Pois bem, dois anos depois, chegaram as temperaturas de 38, 39, 40 graus no Reino Unido. Só que tem uma coisa. Lá, o Brasil é um país mais úmido. Lá, por exemplo, na Espanha, é um país seco. A Espanha é seca. Então, uma fagulha qualquer, pronto, é um incêndio. E aí, o incêndio fica incontrolável. Só que o governo tenta. O governo, ela tenta combater os incêndios, tenta fazer alguma coisa pra prevenção. Porém, tem um calor que são as maiores ondas de calor da história. Inclusive, essa onda de calor na Europa ganhou nome. Você deve saber, se lembrar, que tem vários furacões quando atacam a costa dos Estados Unidos. Eles dão nomes aos furacões. Aí, cada ano, cada furacão tem um nome com uma letra diferente do alfabeto. Por exemplo, o furacão mais famoso que teve nos Estados Unidos há 11 anos foi o furacão Katrina. Pois bem, pela primeira vez na história, deram nome pra uma onda de calor. Porque tá matando tanta gente. Tanta gente tá morrendo de calor. Vamos lembrar, na Europa, eles não têm esse costume do Brasil de quase todo lugar que tem ar-condicionado. Tem água em tudo que é lugar, pras pessoas se refrescarem e tudo mais. Eles não têm isso. Lá, as casas são feitas pra resistir ao frio. Quando faz calor, vira uma sauna. Uma sauna. Eu sei, eu morei na Polônia. Tá. Aí, tá uma onda de calor e tá morrendo um monte de gente. Deram nome. Agora, a onda de calor é o Zoe. É o nome da onda de calor. Por quê? Porque começou. Chegou aquilo. Lembra aquele filme em que o Leonardo DiCaprio participou? Que aquele filme não olhe pra cima? Pois bem, muita gente fala sobre o fascismo e tudo mais, a pandemia, as vacinas. Mas também, o filme foi escrito antes da pandemia. Os diretores disseram, ó, esse filme é muito sobre, né? Quando a gente teve a ideia, sobre aquecimento global. Tá vindo aí. Tem todos os indícios, mas todo mundo fala, é melhor a gente fingir que não tá acontecendo. Vou te dar um exemplo. Pra manter as sanções à Rússia, agora um pouquinho sobre geopolítica, pra manter as sanções à Rússia e não depender do gás e do petróleo russo, a União Europeia voltou a aprovar usinas de carvão. Aquelas que mais poluem o meio ambiente. Quer dizer, vamos acabar com o planeta Terra, mas olha, não vamos mais comprar petróleo do Putin porque ele é malvadão. É isso. Essa é a linha de raciocínio na Europa atual. E agora as pessoas morrendo, queimadas, mas os governos fazem de tudo pra acabar com as queimadas. Pois bem, nos Estados Unidos a mesma coisa. Tem queimadas em alguns locais, principalmente na Califórnia, que é extremamente seco. A Amazônia não é seca. O próprio Bolsonaro diz isso. Quando ele foi mentir na ONU, o Bolsonaro disse, não, não tem fogo na Amazônia porque ela é úmida. Quem coloca fogo são os indígenas. Lembra que ele falou isso? Mentira do Bolsonaro. Pois bem, tem fogo. Porque quem coloca são os ruralistas bolsonaristas que querem que vire pasto pra eles plantarem mais soja. Pra exportar com o dólar a 5,50, que eles estão ganhando muito mais do que jamais ganharam na vida. É isso. E tudo isso com amplo e restrito apoio do governo Bolsonaro. Tinha um bandido no Ministério do Meio Ambiente que falava em passar boiada. E quem denuncia é morto, ou afastado, ou morto, ou coisa pior. Aí o Bolsonaro continuou um monte. Mas olha, sentiu, viu? Você sentiu a pancada. Você vê que sentiu? Quando o cara escreve esse textão pra responder o Leonardo DiCaprio. Aí você fala, caramba, Thiago, o Leonardo DiCaprio falou o quê? Nada. Ele simplesmente ignorou. E deixou lá o Bolsonaro falar sozinho. Saiu em jornais do mundo inteiro o Bolsonaro atacando o Leonardo DiCaprio, usando o iate do Leonardo DiCaprio pra comparar com as queimadas na Amazônia. É isso que tá acontecendo. E o Leonardo DiCaprio, ele joga a isca, o Bolsonaro morde e ele cala a boca. A Anitta tinha falado, olha, deixa o Bolsonaro falando sozinho. Inclusive ela bloqueou o Bolsonaro e ela é amiga do Leonardo DiCaprio e ele usou a mesma coisa. Joga a isca e depois deixa o Bolsonaro falar sozinho. Aí sai notícia no mundo inteiro falando como o Bolsonaro é responsável, como ele mente nessas publicações. Olha, cheio de erro de inglês, um monte de veículo de mídia no mundo inteiro dando ênfase aos erros do Bolsonaro. Porque, ó, você vai falar num idioma que é o inglês que, assim, quase todo mundo fala, né, no resto do mundo. Pelo menos você fala direitinho, você escreve direitinho as coisas. Não manda o mesmo tradutor que fez lá pros embaixadores aquela apresentação, não, porque pega mal, pega mal. Ninguém tem obrigação, assim, você, você que não é o presidente ou a presidenta da república que tá me assistindo, você não tem obrigação nenhuma de falar idioma nenhum que não seja o seu corretamente. Até português tem gente que não tem acesso à educação. Você não tem obrigação nenhuma. Você quer falar espanhol, inglês, qualquer idioma, tá falando tudo errado, as pessoas entendem, tá ótimo. Só que o presidente da república que tem trocentos tradutores profissionais, ele tem que escrever corretamente. Se ele estivesse falando da boca pra fora, eu falava uma coisa ou outra errada, sem problema algum. Ele que tá falando, pelo menos falou. Mas agora quando o cara tem trocentos tradutores e consegue escrever errado, aí, olha, aí é fogo, meu. Aí, caramba, meu. Toma vergonha na cara. Se inscreve aí no canal, peço aí, também no primeiro comentário, deixe minhas outras redes sociais. Siga-me lá também. Falou.